Da série Cuidado com o que deseja, porque seu sonho pode muito bem virar realidade, Paulo Borrachinha finalmente foi atendido pelo UFC. Segundo o meu amigo Marcelo Alonso, o brasileiro vai encontrar o ex-campeão do mundo, Robert Whittaker, no dia 17 de abril. E essa será a luta principal de um fight night, ou seja, 5 rounds estão previstos. Direto e reto, tirando o Israel Adesanya, essa é a luta mais difícil da categoria até 84 quilos em todo o planeta. E sim, tô considerando o Ghegar Moussa a ser campeão do Bellator. Porque o Whittaker, além de ser um dos melhores médios de todos os tempos, com 12 vitórias e apenas uma derrota na categoria, ainda tem 30 anos, sede de vingança, sangue no olho e tá se apresentando melhor do que nunca. Darren Chew, a estrela em ascensão e o poderoso, temido Jared Cannonier foram devidamente descolados por esse baita striker, que agora é a faixa preta de BJJ também. E é exatamente por tudo isso que tenho que começar a resenha de hoje, tirando o chapéu pro Borrachinha. Quem perseguiu essa complicação toda foi ele. Dana White reconheceu em público que tava sendo aterrorizado por sua equipe pra casar essa luta. Porque o Whittaker no começo não se mostrou muito empolgado, preferia esperar o resultado da incursão do Israel Adesanya à categoria até 93 quilos, mas ele acabou cedendo. Então, para pra pensar, o Borrachinha vem da única derrota, que, convenhamos, foi pesada, dolorosa, que podia facilmente causar traumas, aleijar carreiras inteiras, principalmente do jeito que foi, depois de rivalidade tão intensa. Olha só quantos caras simplesmente não voltaram de situações mais ou menos parecidas como essa. Abalar a autoestima e a confiança, que são de suma importância, num jogo tão complexo como o MMA, era o efeito mínimo esperado. Mas ao invés de pedir uma luta de recuperação a alguém acessível pra voltar gradualmente à corrida, não. Foi atrás do maior problema possível. Nesse instante, a gente entende como funciona a cabeça do cara. Esse é o risco do risco, no estilo tudo ou nada. Aí é aquela coisa, se der certo, vira gênio. Número 1 do ranking, title shot e o reencontro com Adesanya conquistado. Rápido, apenas 7 meses depois. Se der errado, vai ser tirado pra maluco, irresponsável, não era tudo isso, acabou a carreira e todo aquele papo que a gente já conhece das redes sociais. Mas, de novo, mérito pro cara por botar a pele em risco dessa forma. Eu conheço bem esse meio, acreditem. Muita gente tem pose, mas nem todo mundo se movimenta assim nos bastidores. Porque, de fato, a derrota pro Whittaker, que é um resultado normalíssimo, pode acabar desanimando, jogando uma pressão imensa em cima de um cara de apenas 29 anos. Claro, depende um pouco de como for. Darren Till, por exemplo, saiu grande do duelo com o Whittaker, porque aí equilibrou a conversa. Mas, ainda assim, custo-benefício à parte, lutão que, junto com Marvin Vettori vs Darren Till e Derek Bronson vs Kevin Holland, fazem a roda da categoria até 84kg girar. Sobre o casamento, qual Paulo Borrachinha vai aparecer? Vou considerar que é o de sempre, que conhecemos. Agressivo, que parte pra cima em curralos adversários. Nesse caso, lembro a vocês que o Karateka Whittaker vai muito bem, obrigado nos contra-golpes, sem contar toda a experiência e o controle emocional necessário pra lutas mais longas, de 5 rounds. O gringo tem volume de jogo e alcance superior e, ao mesmo tempo, estará mais rápido, mais ágil no momento da luta. Por outro lado, o Borrachinha é bem mais pesado, tem poder de fogo superior e pode arriar com golpes singulares. O encaixe, mais uma vez, é excelente, complementar, mas, no final das contas, ainda vejo um pequeno favoritismo a favor do australiano. Diria aí 55 a 45 o Whittaker. E, como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre esse casamento explosivo que vai definir o desafiante número um dessa divisão? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. A minha aula sobre comunicação esse mês vai focar na escrita, nos meus roteiros. Por que eles são tão importantes para o sucesso do sexto round e vai ao ar nessa sexta-feira. Se você quiser assistir, concorrer a seis camisas do sexto round, mais o boneco do Brock Lesnar e a luva da PFL autografada nesse mês, considere virar membro do canal. É só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo ou no primeiro link da descrição. Fechado? Ontem à noite eu falei sobre o diamante Dustin Poirier, que sim, acabou virando uma grande estrela do esporte. E explico o porquê nesse vídeo aqui do lado. É só clicar. Beleza? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.